O Senhor te guiará continuamente e passará a tua alma em lugar de sede e fortificará aos teus ossos e serás como jardim regado, como matricial, cujas asas nunca falas. Deus te abençoe a sua glória e a sua glória e a sua glória e a sua glória e a sua glória. Deus te abençoe a sua glória e a sua glória e a sua glória. Deus te abençoe a sua glória e a sua glória e a sua glória. Deus te abençoe a sua glória e a sua glória e a sua glória. Deus te abençoe a sua glória e a sua glória e a sua glória. Deus te abençoe a sua glória e a sua glória e a sua glória e a sua glória. Deus te abençoe a sua glória e a sua glória e a sua glória. Chegando a morte, irmão, o Senhor Tomará conta de ti Cristo será teu filho com doutor Tomará conta de ti Deus tomará conta de ti Deus tomará conta de ti Deus levante Deus que o Senhor te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Música Eu vou morar a conta de ti Eu vou morar a conta de ti Nenhum distância sempre a mim Eu vou morar a conta de ti Eu vou morar a conta de ti Eu vou morar a conta de ti Música